O salário mínimo previsto para o ano que vem é de R$ 1.302,00. O valor está no projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso Nacional. O projeto de lei orçamentária anual encaminhado ao Congresso Nacional prevê para 2023 um salário mínimo de R$ 1.302,00. O valor atual é de R$ 1.212,00. Para o produto interno bruto, a expectativa é de um crescimento de 2,5% no ano que vem. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a projeção para 2023 é de 4,5%. O projeto de lei orçamentária também prevê R$ 80,2 bilhões adicionais de incentivos tributários e R$ 14,2 bilhões para reajuste da remuneração dos servidores públicos. É no projeto de lei orçamentária que o governo detalha quanto será gasto em cada política pública e quais serão as prioridades para o ano seguinte. Segundo o PILOA 2023, por exemplo, estão previstas medidas para mitigar os efeitos dos choques dos combustíveis. A proposta prevê também mais de R$ 105 bilhões para o pagamento do Auxílio Brasil. O valor médio do benefício será de pouco mais de R$ 405,00 para atender mais de 21 milhões de famílias. O secretário especial de Tesouro e Orçamento afirmou que podem ser feitos ajustes na peça orçamentária. Mas respeitando a responsabilidade fiscal. Nós temos convicção de que essas alterações vão respeitar a responsabilidade fiscal. Então, tanto que a gente tem convicção de que essas duas, tanto o Imposto de Renda quanto o Auxílio Brasil, eles vão ter fonte de compensação.